Neste momento, agradecemos ao Deus da vida, ao Deus da música, ao Deus da nossa missão, ao Deus do nosso trabalho, por todas as pessoas que estão aqui. Quando eu a vi despojada, às vezes de trança, eu falei, poxa, essa pessoa não tem medo de ser autêntica. E eu acho que é isso que falta hoje na música cristã de um modo geral. Pessoas autênticas. A verdade dela, aquilo que ela canta, você consegue sentir mesmo sem conhecer ela pessoalmente. E quando você conhece ela e você se encanta cada vez mais, a irmã Janete tem sido uma benção nas nossas vidas. A autenticidade pura. Minhas impressões sobre a irmã, sobre o ministério dela é autenticidade. Acho que a palavra que resume é isso. Ela é autêntica. Você não vê uma pessoa, uma outra irmã, como a irmã Janete cantando em cima do palco. Eu nunca vi. A gente se identifica muito com o estilo dela, principalmente fora de cena, nos bastidores, conversando muito. A gente meio que fala a mesma língua. Comecei a ouvir esse CD bastante. Gosto muito das músicas, ouço até hoje. E agora estou tendo essa oportunidade de tocar junto com ele, junto com ela. Eu entendo assim, Deus fala comigo e ele me pede que eu fale com as pessoas. E ele acha, eu penso assim, ele acha que eu posso falar através da música. E não que eu faça. Além dos outros trabalhos que eu desenvolvo. O teu Espírito está sobre mim Ele me ungiu, me consagrou e me escolheu Para levar a boa nova, Senhor E me mandar por tua voz eu irei Pouco me importa se aqui eu estou E me mandar por tua voz Ou se em teu nome vem mais longe por falar Basta que mostres onde há quem me enviar A teu chamado responderei Fala em mim, Senhor Que em teu nome leve a paz ao mundo inteiro E o som da tua voz jamais eu perdoar Nem a força da palavra que eu ouvi Fala em mim, Senhor Instrumento dessa paz eu devo ser Que a coragem de falar jamais eu perdoar Nem o desejo da missão guia em mim Pouco me importa se aqui eu devo estar Ou se em teu nome vem mais longe por falar Mas daqui mostres onde há quem me enviar Ao teu chamado responderei Fala em mim, Senhor Em teu nome leve a paz ao mundo inteiro E o som da tua voz jamais eu perdoar Nem a força da palavra que eu ouvi Fala em mim, Senhor Fala em mim, Senhor Instrumento dessa paz eu devo ser Que a coragem de falar jamais eu perdoar Nem o desejo da missão guia em mim A música contribui com a minha missão no sentido de Às vezes eu não posso chegar a todo mundo, né? Mas a música chega primeiro que eu. Então, quando eu recebo, por exemplo, um retorno de alguém lá em box no Facebook que diz, olha, aquela tua música estava passando por uma dificuldade, uma determinada dificuldade e aquela tua música me ajudou a ter mais esperança. Eu encontrei naquela música uma palavra que Deus estava dizendo para mim e ela me ajuda muito. Então, eu acho que poder evangelizar através da música é um privilégio muito grande. É uma missão de muita responsabilidade. Eu não posso dizer qualquer coisa para as pessoas, eu não posso falar qualquer coisa para as pessoas, porque se é o próprio Deus que fala em mim, eu preciso dizer as coisas de Deus. Se parecer que não tem sentido seguir, tu me dizes, conte estrelas por mim, conte as estrelas por mim. Foi um final de semana, tinha bastante visita em casa e tinha um movimento muito grande e eu comecei a ficar inquieta com aquele barulho. E, inclusive, o movimento que estava havendo em casa é porque alguém, uma pessoa da família de uma das nossas irmãs não estava muito bem. E aquele movimento todo começou a me inquietar. Sempre acontece assim, quando eu estou muito inquieta, significa que tem alguma coisa nova para nascer. E eu fui para o quarto e me sentei, fiz um exercício de respiração e comecei a rezar. E, de repente, me veio a experiência de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, quando Abraão também está passando por uma experiência de desafio muito grande, que é crer em Deus apesar das dificuldades que ele está vivendo. E eu comecei a pensar na experiência de Abraão. Que quando a gente, às vezes, dá a impressão de que as coisas não vão acontecer como a gente espera e que esse não acontecer como a gente espera pode causar certo desânimo. E eu acho que a experiência de Abraão me ensina muito. Já me ensinou e continua me ensinando muito nesse aspecto. E aí me veio esse texto. Olha, mas Abraão também estava passando por uma situação muito complicada. E Deus disse para ele, se você for capaz de contar as estrelas no céu, você vai entender que aquilo que eu estou preparando para você é tão grandioso quanto a imensidão das estrelas. Porque a gente não pode contar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dia, Abraão, disseste, deixa a tua casa. Vai pra terra que eu te mostrarei Tu e tua casa serão Minha benção Tua descendência como estrelas no céu Hoje me chamas a deixar Também para ser neste mundo Sinal de tua benção Se parecer que não tem sentido seguir Tu me dizes, conte estrelas por mim Conte as estrelas por mim Quando olho para o céu e conto estrelas Sinto teu amor que comigo sempre está Entendo que de mim sempre esperas Decisão de dar a vida só por ti Quando a dor do mundo dói em teu coração Quando a noite é escura E em ti se busca brilho Quando a paz parece já não tem mais lugar Tu me dizes, conte estrelas por mim Conte as estrelas por mim Deus, tudo que tenho Recebi de tuas mãos Sigo então Sigo então contando estrelas No céu Vejo nelas teu amor É fiel Vejo nelas teu amor É fiel Estar no palco Conduzir a oração Então conversar com as pessoas Para mim tem uma conotação De uma responsabilidade muito grande Eu disse anteriormente Eu não posso dizer qualquer coisa para as pessoas Isso exige um preparo Isso exige aprofundamento Isso exige vida interior Então estar no palco Independente do número de pessoas Que me escutam Que dançam comigo Que rezam comigo Estar no palco É me sentir como Um instrumento simples Que Deus está utilizando Para dizer alguma coisa diferente Para as pessoas Eu acho que a grande missão Da vida consagrada É dizer ao mundo A palavra de Deus De forma criativa Então o palco ajuda muito A gente amadurece muito Quando tem que estar ali No palco diante de muitas pessoas E cantar e falar Postura Uma série de coisas Mas é muito gratificante Porque você observar O movimento das pessoas Que rezam com você Que cantam com você Que sentem essa música com você É muito gratificante É um aprendizado Porque eu vou para muitos lugares Então uma hora é frio Outra hora é calor Uma hora eu me hospedo Na casa das pessoas Outra hora eu me hospedo De outra forma E eu vou vendo Como as pessoas vivem São experiências que a gente já fazia Mesmo antes de cantar Mas eu acho que a música O povo de Deus tem me ensinado muito Uma experiência muito forte Que eu vivi Da minha musicalidade Eu tenho algumas Mas uma delas foi uma criança Eu fui pregar em um grupo de oração E ao final Quando a gente estava lá Recebendo as pessoas Cumprimentando Chegou uma criança Estava junto com a avó E o coordenador daquele grupo de oração Eu me disse Irmã Ela veio aqui te dar um abraço Porque ela quer te dar um abraço Ela gostou muito da sua música Ela quer te dar um abraço Eu dei um abraço Naquela menina Eu lembro o rostinho até hoje Ela deu um sorriso tão largo E ele disse para mim Irmã Faz muito tempo que ela não sorriu E ela sorriu agora Porque te deu esse abraço Eu tenho foto com ela Me emociona quando falo Eu tenho uma foto com ela Eu publiquei essa foto Quem viu a foto Fez comentário Da ternura que transpareceu Ali naquele olhar Porque Você dizer para mim Que uma criança sorriu Depois de muito tempo Estava num estado de tristeza Por umas experiências Que ela estava passando na família E dizer que uma criança sorriu Porque a sua música mexeu Não tem nada Não tem nada mais gratificante Se for em tuas mãos A minha vida está O que há em mim pertence Ao teu querer Já não sou eu quem vi Que agora vivis em mim Se cruzo o deserto Posso te encontrar Tu passo pelo vale E vais me acompanhar Tu é que deitade Pra sempre Me sustentará É as minhas trevas Não posso de ti ocultar Sonda meu caminho Mostra por onde devo andar Deus na minha vida O coração é teu Encontro em teu olhar A luz dos sonhos meus Antes me sentia E aonde queria Eu te não vou mais Toma minha vida Pelo teu amor Mostra-me à esquerda Diz aonde vou Contigo vou seguro E aonde quer que eu vá Sei que comigo está Senhor em tuas mãos A minha vida está O que há em mim pertence É o que eu queria Já não sou eu quem vi Agora vivis em mim Até as minhas trevas Não posso de ti ocultar Sonda meu caminho Me mostra por onde devo andar Deus na minha vida O coração é teu Encontro em teu olhar A luz dos sonhos meus Antes me sentia É aonde queria E hoje não vou mais Toma minha vida Pelo teu amor Mostra-me à estrada Diz aonde vou Digo vou seguro E aonde quer que eu vá Sei que comigo está Deus na minha vida O coração é teu Um ponto em teu olhar É a luz dos sonhos meus Se antes me sentia É aonde queria E hoje não vou mais Toma minha vida Pelo teu amor Mostra-me à estrada Diz aonde vou Digo vou seguro E aonde quer que eu vá Sei que comigo está Me lembro que um dia depois da minha crise Eu sentia um vazio E a impressão que eu tinha que eu estava triste Em lugar de estar feliz eu estava triste Depois eu fui percebendo que o nome daquela tristeza Ou daquele vazio Era necessidade de ter algo mais Isso aos 14 anos Depois desse período Eu frequentava grupos de jovens A gente tem um engajamento Assim muito forte Minha família tem um engajamento muito forte Com a comunidade Ainda hoje E eu nesses encontros de grupos de jovens E ia me encontrando com as pessoas E uma vez Irmã Glória Voltolini Fez uma palestra para os jovens Na paróquia sobre vocação E eu me lembro que eu estava com a minha irmã do lado E eu conversava com ela e dizia assim Olha, mas essa irmã não veio aí Ela pensa que todo mundo vai ser freira Afinal de contas, né? Ela apresentou a vida da nossa fundadora E tinha um santinho Da Santa Emili E eu olhava e dizia assim Ah, mas eu não quero me casar Mas eu também não quero ser freira Eu quero ser livre Eu quero ser uma pessoa livre E houve uma vez que nós tínhamos Nós tínhamos assembleia dos grupos de jovens Eu estava em uma dessas assembleias E vi embaixo Eu estava em cima No centro de formação E embaixo eu vi passando Irmã Anacélia Ela estava com a mochila nas costas Com a camiseta escrita catequésimo Renovada Eu me lembro até hoje E quando eu olhei para ela Era como se eu tivesse tirado Um peso das minhas costas E eu disse Aquilo lá que eu quero ser É dessa forma que eu quero viver O que mais me custou Desse chamado que eu recebi Que eu digo Que Deus tenha me pedido Jesus me pediu Algo que para mim é muito Me custou muito É muito valioso É deixar minha família Por mais que naquele momento Em que eu deixei minha casa Eu estivesse toda cheia de sonhos Toda desejosa de começar esse caminho Eu já tinha feito Meu discernimento vocacional E eu queria entrar na congregação Eu queria começar esse caminho A parte mais difícil É deixar a família E eu demorei alguns anos Para sofrer menos Eu não digo que hoje Eu tenho muita saudade Eu tenho uma família que é muito presente Que me acompanha muito Que reza muito por mim Meu pai, minha mãe, meus irmãos Meus sobrinhos Todos me acompanham Rezam muito por mim Deixá-los Foi uma Eu diria Foi uma das experiências Um pouco dolorosas Eu nunca digo Que foi a mais dolorosa Porque foi muito doloroso Porque tem gente Que sofre muito mais O sofrimento de Cristo por nós É muito maior do que isso também Mas deixar a família Aquele seio O seio materno Que a música fala Desde o seio materno Me chamou Foi um pouco difícil Então eu acho Que são os processos Que Deus vai fazendo com a gente Que vão amadurecendo Vão nos ensinando muita coisa E nos vão dando Essa certeza De que Deus quando chama Ele cuida Ele cuida das coisas Ele cuida da família Ele cuida da saudade da gente Ele cuida Das dificuldades Que a gente enfrenta Porque para todo processo A gente tem sempre dificuldades Mas o que seria da gente também Se não fossem as dificuldades Para que a gente amadureça na fé E amadureça afetivamente Amadureça na própria opção É um pouco assim Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou para fazer a resposta Valer esse amor Desde o Senhor O Senhor O Senhor Me chamou Riu em mim Algo bom E com carinho Guardou Qual tesouro Escondido Em segredo Mantido Em seus sonhos Em seus sonhos de pai Quis me confiar O cuidado da vida Herança bendita Meu Deus quis em mim Revelar seu amor Toda vocação Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou para fazer a resposta Gostar valer esse amor Gostar valer esse amor Gostar valer esse amor Tudo para fazer a resposta Um milagre da vida Se multiplicar E me disseis por que Te amei Te escolhi O meu grito que vem Sufocado de dor Torna outro mundo possível como desejei Promessa que eu faço em desejo não fica Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Amém 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 Amém